Olá, segundo ano, como estão meus amores? Vamos lá, ó, levanta aí a mão que a Pró quer ver. Quem é que tá aí, ó, preparado para mais um momento de muita aprendizagem? Quem tava ansioso, levanta a mão aí pra Pró ver. Ah, muito bem, e olha só, nossa aula de iolo, gente, tá muito especial. E a Pró, ó, preparou aí especialmente para o segundo ano, porque olha lá que legal, é a nossa aula de ciências humanas. E o nosso tema, ó, segundo ano ama, brincadeiras e brinquedos. E hoje nós vamos falar, ó, de brincadeiras e brinquedos africanos. Olha lá que legal. Vocês sabiam que nós aqui no Brasil brincamos aí de várias coisas e utilizamos vários brinquedos que são heranças africanas? Quem sabia disso aí? Levanta a mão pra Pró ver. Ah, muito bem. Então, olha só, nós, né, já estamos aí falando há várias aulas, falando aí sobre a chegada dos africanos ao Brasil. Como foi que eles vieram, né, que vieram com outra vontade, que foram retirados da sua terra pelos portugueses, né? Que foram feitos de escravos aqui no Brasil. Mas também vimos que os africanos contribuíram, né, de uma maneira muito importante, tanto para a nossa formação social, como para a nossa formação cultural. E aí, quando a gente fala de cultura, a gente não pode esquecer também, né, das brincadeiras e brinquedos, porque eles também fazem parte, né, da cultura, dessas manifestações culturais. Então, olha só, nós já vimos, né, que nós temos heranças dos africanos aí, principalmente, né, no Brasil todo nós temos heranças africanas, mas principalmente aqui na Bahia, né? A Pró já falou isso, mas vamos relembrar. A Bahia é o estado brasileiro que tem mais traços aí marcantes da cultura africana e também da formação social, né, do povo baiano, que tem uns traços muito fortes aí dos africanos, certo? E aí nós já vimos algumas heranças dos africanos, né? Nós vimos a herança aí em algumas palavras que nós falamos no nosso cotidiano, que são palavras que nós herdamos aí também dos dialetos africanos, certo? Nós vimos na culinária, né, que nós temos herança na culinária, nas danças, enfim, nas lendas, né? A Pró já leu até para vocês aí a lenda do negrinho do pastoreio, na música. E hoje nós vamos ver na brincadeira. Então, a Pró agora vai passar um vídeo para vocês e eu quero que vocês me digam, Será que vocês conhecem essa brincadeira? E será que vocês sabiam que essa brincadeira que a Pró vai mostrar agora é uma brincadeira de origem africana? E é uma brincadeira muito legal, que eu mesma já brinquei muito quando era criança. Então, vamos ver qual será essa brincadeira? O que é que o segundo ano acha? Olha lá, a Pró vai botar. Então, olha lá, ó, o segundo ano. Vamos ver que brincadeira é essa? Escravos de Jó jogavam caxangá Tira, põe, deixa pitar Guerreiros com guerreiros fazem dig, dig, zá Guerreiros com guerreiros fazem dig, zíg, zá Escravos de Jó jogavam caxangá Tira, põe, deixa pitar Guerreiros com guerreiros fazem dig, zíg, zíg, zá Guerreiros com guerreiros fazem dig, zíg, zíg, zá E aí, segundo ano, quem já brincou de escravos de Jó? Quem já conhecia aí essa brincadeira, né? Escravos de Jó, quem já brincou? E mais, quem já sabia que essa é uma brincadeira de origem africana? Levanta aí a mão para prover Escravos de Jó é uma brincadeira muito conhecida, né? É uma brincadeira aí que várias pessoas brincam, né? De escravos de Jó E é uma brincadeira também que tem algumas variações, né? Tanto ali nos objetos Por exemplo, as crianças que estavam brincando aí nesse vídeo que a Pró trouxe para vocês Estavam brincando com a pedrinha, né? E o que é importante também é vocês saberem que nessa brincadeira tem uma questão ali da marcação, né? Por isso que usa a pedrinha para bater ali, para fazer esse barulhinho Na hora que as pessoas estão brincando Mas a gente poderia utilizar ali outros objetos Por exemplo, na escola Quando vocês forem brincar Vocês podem fazer aí, né? Um círculo grande E brincar até com o próprio sapato de vocês Um objeto, né? Escolar que não tenha perigo de quebrar Como um estojo, né? Utilizar aí outros objetos que não A pedra, certo? Então, ele tem ali algumas variações Tanto no material, né? Como na própria letra A Pró também trouxe a letra para a gente ler aqui, ó Deixa a Pró colocar É a letra, ó Da brincadeira da música, né? Que é cantada aí, Escravos de Jó Então, ele fala aqui, né? Escravos de Jó jogavam cachangar Tira, bota, deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá E aqui a gente tem a representação, ó Das crianças brincando Nesse caso aqui, nessa representação As crianças também estão utilizando ali as pedrinhas, tá? Mas como a Pró falou Vocês podem estar usando aí Outros materiais Que não ofereçam perigo Que não machuquem Para estar ali brincando Porque, Pró É importante a gente usar alguma coisa ali Para fazer a marcação Como o pessoal estava fazendo no vídeo, né? As crianças que estavam Batendo ali a pedrinha no chão Mas falando sobre a letra, ó Da música Escravos de Jó Ela também pode Pode ter aí algumas variações Dependendo, né? De região Para região De local para local Então, por exemplo Existem alguns locais, né? Que canta Escravos de Jó Jogavam cachangar Tira, bota Deixa o Zé Pereira ficar Existem alguns também que falam, né? Tira Bota Deixa o Zabelê ficar Certo? Mas É a mesma música Tá? É a mesma É a mesma brincadeira E outra coisa Vocês sabiam Que essa música aqui Escravos de Jó Ela conta uma história Ela está contando aí A história do povo africano Aqui no Brasil Então Por exemplo Das pessoas, né? Nós sabemos que os africanos aí Foram escravizados E muitos africanos fugiram, né? Fugiam para os quilombos Lembra? Láprão já falou isso aqui E os quilombos Eles eram comunidades Que eram em locais Assim com matas Muito fechadas Que era para dificultar ali O acesso, né? Das pessoas Que queriam Pegar esses africanos E levar de volta Lá para as fazendas Para trabalhar como escravos Então Ele Quando ele fala Por exemplo Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Então está falando Dos africanos Que fugiam, né? Que lutavam aí Contra a escravidão Por isso que eles eram guerreiros E fazer zigue-zigue-zá É a mesma coisa aí Que fugir, né? Se esconder Então Fazer zigue-zá Ou zigue-zague É a maneira como eles fugiam aí Das pessoas que estavam Atrás deles Certo? E aí Virou uma brincadeira Bem legal E que está contando também Um pouco da história Dos africanos Aqui no Brasil Tá bom? Então Olha só Vamos dar continuidade agora A influência Dos povos africanos Na nossa cultura Está além das comidas Das danças Das palavras E também Da religiosidade Ela também Pode ser percebida Nas brincadeiras E brinquedos Infantins Então É o que a Pró já falou Lá no início Da aula, né? Os africanos Eles Influenciaram Muito Na nossa formação Tá? E Essa influência Vai além Do que a gente Já viu Nas aulas anteriores Tá bom? Então Até mesmo As nossas brincadeiras Tá? É... Aqui no Brasil Tem muitos traços aí Das Brincadeiras africanas Tem traços aí Do povo africano Tá bom? Agora a Pró vai mostrar Pra vocês Olha lá É... Quais são Pró? Tem mais brincadeiras aí Além dessas É... Que nós já vimos aí É... Como escravos de Jó Temos Temos mais brincadeiras Ó Por exemplo Temos essa brincadeira aqui Que é uma brincadeira Da Nigéria O nome da brincadeira É Pegue a cauda Ó Pró O que é a Nigéria? Lembram que a Pró falou Que a África Não é um país A África É um continente E é um continente Bem grande Com vários países Lembram que a Pró Falou isso Mostrou aqui O mapa Né? Mostrou ali Alguns países Então Olha lá A Nigéria É um país Na África Tá? No continente africano Então olha lá A localização aqui Ó Da Nigéria Ela tá pintadinha ali Com as cores Da bandeira do país Tá? E Tem essa brincadeira Que se chama Pegue a cauda Olha lá A imagem da brincadeira Certo? É... E agora a Pró Vai ler pra vocês E vamos ver Se é uma brincadeira Que nós já conhecemos Então olha lá Como é que eu brinco Pró Com essa brincadeira aí Da Nigéria Os jogadores Se dividem Em equipes Cada equipe Forma uma fila E cada jogador Segura o colega Pelo ombro Ou na cintura Então forma A nossa famosa Filinha indiana Onde você Vai ficar Um na frente Do outro Um atrás Do outro Certo? E aí Quem tiver atrás Sempre vai segurar E em quem tá Na frente Ou no ombro Ou na cintura Tá? O último jogador Coloca um lenço No bolso Ou pode ser também Um cinto Olha como aqui Na ilustração Tá vendo? Ao sinal A primeira pessoa Na linha Comanda a equipe Na perseguição E tenta pegar A cauda Da outra equipe Ganha Quem pegar Mais lenços Se houver Duas equipes Vence Quem pegar Primeiro Então é uma brincadeira Onde uma equipe Contra a outra Aí vai tentar pegar O lenço Que tá no bolso Aí Do componente Da outra equipe Tá bom? É por isso Que o nome É pegue a cauda Tá? Agora A PRO Trouxe Outra brincadeira Pra vocês Que é uma brincadeira Lá da África do Sul Tá? Aí você me pergunta O PRO O que é a África do Sul Ó É outro país Tá? Lá no continente Africano Ó Esse mapa Aqui é o mapa Ó Do continente Africano Tá? A PRO Mostrou pra vocês A ilha de Madagascar Lembram disso? E olha lá A África do Sul É esse país Aqui embaixo Que tá pintadinho De vermelho Olha lá Bom Marcamos Né? Um certo espaço No chão E todos ficam Dentro do espaço Menos o pegador Então é a brincadeira Aí mamba Tá? A mamba Ou cobra Correndo ao redor Do espaço Tentando pegar Quem estiver Dentro dele Quem for pego Precisará Precisará Segurar Nos ombros Ou na cintura Da cobra Ou mamba E assim por diante Vem se a brincadeira É o último Que for pego Então como é que vai funcionar A PRO Olha lá a imagem Tá vendo? Então como é que vai funcionar A PRO Vai ter um espaço Né? Que vai ser marcadinho Ali no chão E todo mundo Vai ficar dentro Ali Daquele espaço Tá bom? Então por exemplo Pode marcar ali um círculo E todo mundo Fica ali dentro Agora vai ter um jogador Que vai ser a mamba Ou cobra E aí A cobra vai tentar Pegar né? Aquela pessoa Alguém Se ele conseguir pegar Essa pessoa Fica ali junto com ele Sendo a cobra E vai tentar pegar Também a outra pessoa E aí vai vencer Quem for o último Né? Que for pego Aí pela cobra Certo? Então quem já brincou Aí de mamba Vocês já conheciam Essa brincadeira Lá da África do Sul? Olha lá Outra brincadeira Essa brincadeira Que já é de um outro País africano Que é Moçambique Tá? O nome dessa brincadeira Olha lá Segundo ano É terra e mar Então como é que brinca A PRO de terra e mar Risca-se Uma linha no chão De um lado Escreve a palavra Terra E do outro lado A palavra mar Observa na imagem Ó Riscou uma linha no chão Aqui tem escrito Ó Mar Olha lá Mar Começa ó Com M de mesa E do outro lado Tá de cabeça pra baixo Mas tem escrito ó Terra Terra Começa com T de tatu Certo? Certo? No começo Todos ficam no espaço Da terra Então fica todo mundo Do lado de lá Mas se o olheiro Gritar mar Todos devem pular Para o mar Então fica uma pessoa Fora né Que é que vai ficar gritando Então todo mundo Quando começa o jogo Tá todo mundo Lá do lado da terra E aí quando a pessoa Que tá fora Gritar mar Todo mundo Pula pro mar O procedimento Vai se repetindo O interessante É que as ordens Podem ser dadas Cada vez mais rápidas A cada erro Do participante Acontece uma eliminação Ganha quem ficar Até o final Então ela é muito parecida Com a nossa brincadeira Ó Vivo ou morto Ou morto vivo Quem aí já brincou De morto vivo Levanta aí a mão Para prover Muito bem Ó Então nosso morto vivo É uma variação Aí da brincadeira Terra e mar É O morto vivo Assim como o terra e mar Ela pode parecer No início né Que é uma brincadeira Muito fácil Né Morto Abaixa Vivo Levanta Mas quando a gente Começa a dar Os comandos É Muito rápido As pessoas Começam a se atrapalhar Ali são eliminadas Não é verdade A mesma coisa Que é na terra e mar Certo A diferença aqui Vai ser Que a gente não vai falar Morto vivo né Vai ser terra e mar Mas aí quando a gente Começar Terra Mar Mar Terra Que a gente começar A falar rápido Aí as pessoas vão né Sendo eliminadas E aí ó Ganha quem ficar Por último ali né Quem ficar até o final Então uma variação aí Né Do nosso morto vivo Então observem Que a gente brinca E muito aqui Né Eu mesma Fazia muito essa brincadeira Né Com os meus alunos Lá na escola Certo De morto vivo Né E aí a gente Brinca muito Com essa variação aí Morto vivo Que é Vem dessa brincadeira Africana Que é lá De Moçambique Que é Terra e mar Certo Bom A gente tem aí Outras brincadeiras Africanas Também Tá É A gente tem uma brincadeira Aí olha lá Segundo ano Chamada No meu ritmo Tá É Pró Como é Pró Essa brincadeira No meu ritmo Escolhe se um comandante E os outros participantes Ficam no círculo Então observem Que as pessoas Estão ali sentadas Em círculo Ó Essa brincadeira Aqui está sendo feita Até uma escola Estão vendo Os alunos Sentados aqui Em formato de círculo E a professora Ali ó Comandando Ali ajudando A organizar A brincadeira Certo Então escolhe um comandante No caso aqui A professora Tá E os outros participantes Ficam no círculo O comandante Para na frente De um participante E dança Este Deverá imitá-lo Se errar Deverá sair Do círculo E assim A brincadeira Deve continuar Até que fique Um ganhador Então a brincadeira Essa brincadeira Que é para imitar A dança Tá E aí Ganha Quem ficar por último Quem errar Ali a dança Quem não conseguir imitar Vai sendo eliminado E ganha Quem ficar por último Certo Olha lá Mais uma brincadeira Que Nós temos Uma variação Aqui Essa variação É muito conhecida Tá Levanta a mão Aí Para eu ver Quem já brincou De capitão Quem já brincou Ah eu brincava Muito de capitão Quando eu era criança Não era muito boa Não Viu Segundo ano Na maioria Das vezes Eu não conseguia Jogar direito Eu deixava A pedrinha cair Mas eu brincava Quem já brincou Levanta a mão aí Para prover Ah muito bem Então olha só Essa brincadeira Capitão É uma variação De uma brincadeira Africana Chamada Matacusa Ô Pró E como essa brincadeira Matacusa Essa brincadeira Que veio da África Olha lá Para esta brincadeira Precisa-se de um círculo De papel E tampinhas De garrafa pet Bom Aqui Segundo ano A Pró Já vai fazer Uma observação Aqui para vocês Tá Aqui Foi colocado Um círculo De papel Mas a gente pode Fazer esse círculo De outras maneiras Tá Inclusive a Pró Pesquisou Várias imagens E a Pró Viu Várias variações Então por exemplo Teve gente Que fez esse círculo De giz Pegou o giz E riscou O círculo No chão De barbante Ou seja Cortou o pedaço De barbante Amarrou ali Em formato de círculo E colocou no chão Tá bom Ou as vezes Se você já tiver Ali um objeto redondo Como uma Por exemplo Uma tampa De uma vasilha Plástica Que já é redonda Você também pode Estar utilizando Então existem Variações Aí desse círculo Não precisa ser Necessariamente De papel Tá bom E aqui também Ele fala Que além desse círculo A gente vai precisar De tampinhas De garrafa pet Tá Aqui na brincadeira A criança Está usando Essas tampinhas Lá na nossa Brincadeira No capitão É muito comum A gente utilizar Pedra Bolinha de gude Eu já vi Criança brincando Com pedrinha Com bolinha de gude Tá bom Então é uma variação Tá Coloque o círculo No chão E encha Com as tampinhas Olha lá Cada participante Fica com uma tampinha Na mão Que deve ser arremessada Para o alto Olha lá na imagem A pessoa está com uma tampinha Na mão E vai jogar Para o alto Nesse momento Ele tenta tirar Uma ou mais tampinhas Do círculo Cada tampinha Vale um ponto A tampinha Atirada Para o alto Deve ser apanhada Pelo participante Ainda no ar Se ela cair Não vão valer Os pontos Então Como é que vai funcionar Você vai ficar Com uma tampinha Na mão Tá E as outras Vão ficar ali Dentro do círculo Então eu jogo A tampinha Para o alto Enquanto a tampinha Estiver no ar Eu tento pegar A tampinha No círculo Pode ser uma Ou até mais de uma Se você conseguir Mas o detalhe É que eu não posso Deixar a tampinha Que eu joguei Para o alto Cair Tá Eu preciso pegar Uma tampinha No círculo E muito rápido Voltar E pegar a tampinha Que eu joguei no ar Se essa tampinha Cair no chão Se não der tempo Você pegar Não vai valer O ponto da tampinha Que você pegou Lá dentro do círculo Entenderam como é? Pronto Então vamos ver Será que tem mais? Vamos ver? Deixa a Pró Beber uma aguinha aqui Lembrando É importante Se hidratar Deixa já uma garrafinha Do lado Para não precisar Nem estar levantando Durante a aula Porque é importante A gente estar sempre Se hidratando Certo? Vamos lá Olha lá Mais uma brincadeira Que a Pró Trouxe Pengo Pengo Escolhe-se Duas crianças Para serem os líderes E elas deverão Escolher Uma cor Objeto Ou qualquer coisa Quando o colega Chegar Até eles Estes lhe darão As opções Os colegas Deverão escolher E passar para trás Daquele líder Que tiver a cor Ou objeto Ao concluir As escolhas Formarão Um cabo de guerra Humano E brincarão Então olha lá O pengo Pengo Nada mais é Do que Uma variação Do nosso famoso Cabo de guerra Quem aí já brincou De cabo de guerra? Levanta aí a mão Para prover Quem já brincou De cabo de guerra? Deixa prover aí Muito bem Cabo de guerra É uma brincadeira Bem tradicional Aqui no Brasil E é uma variação Dessa brincadeira Africana Que é o Pengo Pengo Que no final Forma O cabo de guerra Humano Certo? E olha lá Mais uma brincadeira Africana Que é A amarelinha Africana Bom A amarelinha Ela é diferente Um pouco diferente Da nossa amarelinha Por que? Bom A nossa amarelinha Ela tem ali Um formato De pista Então ela É linear E ela também Tem as casinhas Que abrem para o lado A gente tem o início Ali Que geralmente É casa E céu Que é o final E a gente também Tem a marcação Ali Dos números Na nossa amarelinha Tradicional Aqui no Brasil Tá bom? Só que É Na amarelinha Africana É um pouco Diferente Então observem aí O desenho No chão Tá? Ela é em formato De quadrado Onde você vai pulando Na ordem Na ordem Crescente Ou seja Do menor Para o maior Né? Bom Na amarelinha Africana Nós não temos Os números Ó Mas é uma brincadeira Também muito divertida Muito legal E a nossa amarelinha E a nossa amarelinha Ali é uma variação Certo? E olha lá Nós temos também Outras brincadeiras Ali Africanas Né? Por exemplo O passa-anel Certo? O passa-anel Ó Onde o anel Tem que passar ali Por dentro Ó Do círculo Tá bom? Então O passa-anel A gente também Tem uma brincadeira Aqui no Brasil Chamada Passa-anel Né? Mas é uma brincadeira Que é um pouco Diferente Da brincadeira Africana Já que o passa-anel Da gente A gente pega o anel Coloca ali na mão E vai passando Né? A mão Por dentro Das mãos Ali do participante Para no final Tentar adivinhar Na mão de quem Ficou o anel Já nesse Passa-anel Que vem da África Esse anel Aqui tem que passar Por dentro Desse círculo Certo? Olha lá Cama de gato Cama de gato Ó É uma brincadeira Onde a gente Vai pegar ali O O barbante Ó E vai formar ali O emaranhado Que a pessoa Vai tentar ali Desmanchar Certo? Outra brincadeira Africana Ó Pronto Olha lá Que brincadeira Que a gente Já Já Gosta Aqui no Brasil Que a gente Brinca muito Ali É o É pular elástico Que a gente Chama de Onou Certo? Quem sabia Que é uma brincadeira Africana? Olha lá Onou Então É uma brincadeira Que vem da África E eu vejo Muito Principalmente Né? As meninas Lá na escola Brincando De pular elástico E também Temos ali Ó Os jogos De tabuleiro Certo? E as brincadeiras Com bonecas É Nós temos Inclusive Uma boneca Né? Que é uma boneca Chamada Abayomi Certo? Que é uma bonequinha Africana Que é feita Toda de tecido Então é muito comum Principalmente Né? É Brincar aí Não só com a Abayomi Né? Que existem outras bonecas Mas principalmente Com a Abayomi Porque a Abayomi É uma boneca Né? Que é muito Tradicional Lá na África Bom Segundo ano Vocês conseguiram Perceber Que É As heranças Africanas Que nós temos Aqui no Brasil Né? Vão além Aí Do que a gente Já sabia Então existem Várias heranças Aí africanas Aqui no Brasil Né? Que são heranças É Que a gente Não sabia Né? Que coisas Que a gente faz Aqui Que a gente Brinca Palavras Que a gente Fala Que a gente Nem sabia Mas que vem Lá da África Então olha lá Que legal Né? Bom Segundo ano É Vocês já sabem É o que a Pró Sempre fala Então Anotar As principais dúvidas Se não entenderam Ainda alguma coisa Sempre trocar ideias Com os colegas Perguntar A Pró Tá bom? Outra coisa Que a Pró Coloca nos comentários Que a Pró Quer saber Coloca aqui também Se vocês estão gostando Da temática Que a Pró Tá trazendo Falando Sobre a importância Dos africanos Das nossas heranças O que vocês já sabiam Sobre isso Se tem alguma curiosidade Coloca tudo aí embaixo Pra ler Tá bom? E não esquecer De anotar Tá? Se ficou ainda Alguma coisa Que não entendeu Anota Perguntar A Pró Quando for pra escola Trocar ideia Com os coleguinhas E trocar ideia Também Com os familiares Em casa Tá bom? Segundo ano Mais uma vez Ó Foi um prazer Estar aqui com vocês Um beijo Até a próxima aula Tchau, tchau Tchau